Olá, tudo bem? O IFMA inaugurou o Laboratório da Fábrica de Inovação, que vai realizar pesquisas para o desenvolvimento regional. Uma das iniciativas é o projeto La Passion, que nesta edição vai executar ações para melhorar o índice de desenvolvimento humano dos municípios de Santo Amaro e São Luís, em parceria com a Erasmus Plus e a Secretaria de Direitos Humanos do Maranhão. E olha só que legal! A partir deste ano, o IFMA vai realizar inscrições para testes de proficiência em francês. O Instituto irá aplicar o teste para o Diploma de Estudos em Língua Francesa Delfi e o Diploma Aprofundado de Língua Francesa Delfi. Desde o ano passado, o IFMA foi reconhecido pela Embaixada Francesa no Brasil como Centro de Exames Oficial no Maranhão. Estão abertas até o dia 16 de abril as inscrições para concessão de auxílio financeiro para participação em eventos internacionais. São dois editais, um para estudantes e outro para servidores. O resultado desta etapa será divulgado no dia 7 de maio. Fique ligado! Para mais notícias, acesse nosso portal e redes sociais. Até mais!